Legal, vamos puxar a discussão para cá. Deixa eu só acrescentar um minutinho, que eu acho que é importante, porque uma das preocupações do Roberto, que é com a economia americana. Então, vamos ver o seguinte, o que o programa do Obama aponta? Ele aponta, primeiro, as inovações vão continuar nos Estados Unidos. Portanto, crescimento é inovação, mas crédito. A ideia de que a China vai puxar o mundo é uma piada fantástica. A China é uma copiadora, vai ajudar, está certo? Os Estados Unidos vão puxar o mundo. Com o crescimento dos Estados Unidos, o problema do endividamento fica enormemente reduzido. As taxas de juros não vão voltar para aqueles níveis, de forma que você vai ter uma acomodação. E onde é que vai ser o maior efeito? Que eu acho que aí é que eu tenho pontos importantes. É que o déficit, enquanto as correntes americanas, vai puxar. Para você ter uma ideia só clara. Os Estados Unidos é um país em que 60% de todo o combustível é utilizado em transporte. Em 10 anos ou 8 anos, a ideia é que 35% disso vai ser suprido por energias alternativas, renováveis. Ou seja, veja o encolhimento que vai ter na importação americana. Portanto, o encolhimento da dependência. O que eu digo é o seguinte, a coisa mais importante, na minha opinião, é a gente prestar atenção para o que os Estados Unidos estão fazendo. Porque ele vai dar a nova agenda do crescimento. Nesse ponto, nós estamos bastante bem arrumados. E o único medo é que o pré-sal nos conserve no século XX. É, de fato. De fato. É uma ideia antiga. E acho que é um ótimo, eu já ia puxar, através do que o Luciano tinha falado, a discussão para cá, para o Brasil, nessa saída de crise. Números divulgados na semana passada, oficialmente, botar aspas nisso daí, colocam o Brasil fora da recessão, colocam? Veja, do ponto de vista técnico, sim. Crescemos 1,9% no segundo trimestre. É, mas não é isso que conta. A curva é ascendente. Não há dúvida que estamos em uma situação bastante positiva, se olhar por esse ângulo. Me preocupa ainda a baixa taxa de investimento, especialmente por culpa do governo, que arrecada 40% do PIB e investe 1,5%, 2%, se tanto, desse valor do PIB. E quem faz o esforço de investimento é o setor privado. A poupança externa vem também, volta com alguma... Bem-vindo desde o começo do ano. Está vindo aí. O que é sinal de confiança, quer dizer... Não é infinitésimo, né? Sim, mas comparado com outros países do mundo, eu acho que nós estamos em uma situação extremamente favorável. Não, não tem dúvida. Eu acho que as empresas brasileiras estão conseguindo, inclusive, voltar a colocar títulos no exterior. Quer dizer, o mundo retoma a normalidade para o Brasil. Eu acho que o que preocupa no Brasil ainda, quer dizer, de novo, eu bato nesse ponto, é o comércio exterior. Nós estamos ainda com um nível de 25% abaixo do ano passado em termos de volume de exportação. Nos manufaturados, acima de 30%, 30%, 35% de queda do valor das exportações. E isso traz, evidentemente, para alguns segmentos industriais com maior coeficiente de exportação, um nível ainda de ociosidade e desemprego preocupante. E não tem como retomar a curto prazo, a não ser que houvesse uma política agressiva de promoção de exportações, que eu não vejo, ao contrário, nesse momento, um câmbio sobrevalorizado, uma carga tributária ainda excessiva e os preços internacionais deprimidos. Então, infelizmente, a exportação ainda passa por um mau momento. O senhor não está mentindo a palavra. Permita olhar para um outro ângulo, para não nos discordar de algumas coisas. O Brasil estava com uma taxa de crescimento do investimento. O investimento total ainda era baixo, mas de mais de 20%. E, de repente, a economia teve uma parada abrupta, principalmente no setor industrial. Quando você começa a retomar, e essa retomada tem vindo muito via consumo, como eu até comentei, o consumo caiu muito pouco nesse período, na verdade. A curva de crescimento que caiu, ele continuou crescendo. No momento da recuperação, quem vai puxar? Vai ser o consumo. Quer dizer, aquele investimento, ele estava sendo preparado para uma demanda maior, para um crescimento da economia que, de repente, ela caiu. Então, é natural que você pare, vou parar de investir, até que o volume de pedidos que eu tenha cresça o suficiente para, não, preciso de mais geração de produção. Então, ele é, num ciclo como esse, o investimento é atrasado. O dado interessante do PIB, porque quando a gente olha 1,9, a gente acha que é pouco, mas, na verdade, anualizado é 8, ou perto de 8. Claro que não vai ficar 8, mas... É, o anualizado. É, o número é grande. É que a gente saiu numa base muito baixa, então, por isso, cresce 8, mas, provavelmente, no segundo semestre, a gente cresce a 4 ou mais de 4. Mas, o interessante é que o investimento nesse PIB, do segundo trimestre, a gente não está falando de agora, estamos falando de abril a junho, que terminou agora no metade do ano. Ele parou de cair. É, isso passou para o zero. Ele foi para o zero. Você falou, opa, negativo. Quer dizer, a cara de que... É, mudou a curva. O que se esperava é que, assim, alguns meses atrás, é que o investimento ia começar a parar de cair no final do ano. Ou seja... Antecipou em meio ano. A verdade é que a nossa economia está mais forte do que os números aparentam. De novo, o mercado. De novo, é... Nós temos uma classe empresarial. Se você mostrar para ela a cenoura, ela vai buscar. Não tem solução. E tem uma classe trabalhadora, dirigente. Veja a imaginação que houve. Eu estava comparando com 4 empresas brasileiras que têm filiais no exterior. E que têm empresas no Brasil. Então, ele me dizia o seguinte. Aqui no Brasil, teve um arranjo. Quer dizer, todo mundo fingiu que ia para cá, não vão fazer greve, não sei o que mais. No fim, sentou e fizemos um arranjo. Companheiro, fica bonzinho. Está certo? Que foi aquela época das demissões no final do ano passado. Fica bonzinho. Vamos fazer um arranjo. E aí, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não teve conversa. Fizemos na rua tudo. Liquidamos tudo. Foi todo mundo para o seguro-desemprego. Mas você veja a diferença moral entre essas duas soluções. Claro. Nós temos algumas vantagens, que as pessoas ainda não estão entendendo. Que são culturais, Delfim. O Brasil está passando por uma revolução. É o jeitinho. É o comportamento. É que aqui, na verdade, é isso. Você, no início do ano, dizia, pede aumento de salário porque eles estão ganhando muito. Mas depois dava um telefonema e dizia, ó, mas não pede aumento de salário assim, uma dos... do aumento da produtividade, porque senão a gente vai perder o emprego. Quer dizer, o Brasil tem alguns mecanismos não institucionais que funcionam. Que bom que funciona a economia, porque na política... O dia que chegar na política, ela acabou o Brasil. Roberto, mas a sua preocupação continua de pé? Tanto o Luiz Fernando quanto o Delfim, de certa maneira, relativizaram o que você colocou aqui, a front, quer dizer, de frente... Não, mas eu acho que a preocupação dele é legítima. O que eu penso é o seguinte, talvez a gente tenha um otimismo um pouquinho maior, porque eu enxergo no programa, no novo programa dos Estados Unidos, a solução simultânea dos dois problemas. As pessoas ficam se enganando, o Obama precisa resolver o problema da saúde, tudo isso é verdade. Só que só tem um objetivo, a política. Independência energética. A independência energética. É, eu concordo isso com o Delfim, acho que... Essa é uma área que você conhece bastante. Conheço, conheço até porque eu trabalho bastante com exportação de etanol e vejo realmente uma liderança dos Estados Unidos na área de pesquisa e desenvolvimento nessa área. Isso não se preocupa mais ainda? Não, é, o etanol de celulose é uma realidade daqui a quatro, cinco anos. O Delfim tem toda razão.